Oi gente, tutorial de maquiagem de hoje É roxo com azul, só que usando produtos super baratinhos As sombras que eu usei são da Vult, que são super fáceis de encontrar Tem pra ver em qualquer farmácia, perfumaria, enfim Também usei algumas coisas da Avon e da nova linha Extra Lasting Que eu vou deixar extra aqui embaixo E eu queria deixar um aviso pra vocês Algumas meninas me perguntam o que aconteceu com o blog Que não conseguem acessar o blog Por favor, usem apenas a url claudinastoco.com Eu vou deixar o link aqui embaixo Na verdade eu sempre deixo aqui na caixinha de informações Então atualizem seu feed, seu endereço de favoritos Enfim, usem apenas esse endereço que vai certinho lá pro blog E é isso, eu espero que vocês gostem desse tutorial e continuem assistindo Bom, eu vou começar aplicando o primer da Lime Crime Acho que esse é o único produto que não é baratinho Porque a ideia era fazer com produtos só nacionais Mas primer eu não tenho nenhum nacional Eu vou aplicar ele assim Eu ainda não fiz resenha porque ainda não tenho uma opinião formada sobre esse primer Mas eu vou usá-lo no institutorial Quando eu testar ele melhor eu falo pra vocês o que eu achei, tá? Ó E aí eu vou começar usando... Aliás, o nome desse primer é Candy Eyed E ele vem nessa embalagem bonitinha assim, ó Candy Eyed, tá vendo? Dá pra ver bem Eu vou começar usando o duo da Vult na cor 9 Que é um dos meus duos favoritos da Vult Que é esse aqui de azul escuro e turquesa Eu vou começar pelo turquesa com pincel pequenininho Esse é daqui... Ixi, eu coloquei uma sombra errada Esse aqui é da... Do kit 20 rosa e branco da Pink Gloss Kit de pincéis E... Pra não sujar os papéis Eu vou aplicar bem aqui, ó Mas tipo, não vai ficar super azul Porque eu ainda vou cobrir esse azul pra ele ficar bem delicado, tá? Porque senão vai ficar muito marcado, ó Vou pegar mais um pouquinho Porque eu passei esse pincel na sombra escura sem querer, ó Tá E agora eu vou pra sombra mais escura Desse duo também, tá? É o azul marinho aqui Esse duo é muito bonito E aí eu vou pegar um pincel de côncavo Esse aqui é o E30 da Sigma E aí eu vou fazer o meu côncavo com ele Eu tenho pavor de pozinhos na sombra, gente Ficou assoprando aqui, uma louca Aí, ó Vou marcar aqui Bem no ossinho Ó Até aqui Assim Tá? Calma que nós vamos esfumar isso Não vai ficar marcado Mas o look é um pouquinho marcado mesmo Ó E aí eu vou pegar a sombra 9 Da linha unitária Da Vult Que é um roxo Meio berinjela Tipo, super lindo E ele fica muito legal Pra você fazer de côncavo Tipo, usar uma sombra clarinha E aplicar ele no côncavo Esfumando Ficar muito, muito, muito legal Eu vou aplicar com o pincel E55 da Sigma E vou aplicar essa sombra roxa Por toda a pálpebra móvel Então, ela tem bastante brilho Ela é muito, 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 muito linda Ó Eu usava ela mais Só que ela ficou meio esquecida Nas minhas coisas Eu vou passar até aqui no canto interno Tá? Pra não ficar Muito turquesa Ó E aí Ó, já cobri minha pálpebra Eu vou dar um tapinha depois Nessa sombra roxa Pegar um pincel e esfumar Esse aqui é da Revlon E vou esfumar Isso aqui que eu fiz Então, ó Aí, essa hora A gente tem que ter um pouquinho De paciência, tá? Porque esfumar Demora um pouco Mas Com paciência E perseverança Tudo ficou maravilhoso Vocês acham que é brincadeira Mas é verdade Pra esfumar Eu tenho que ter muita paciência Aí, por isso que Acabar que a Pipoca Falam que eu só uso Delineador É porque às vezes Eu não tenho Paciência de ficar Esfumando a sombra Principalmente de manhã Porque as duas de manhã Ela se montam inteira Eu não consigo, gente Eu vou no básico mesmo Tá tudo certo Quando eu tenho tempo Eu faço esses esfumados E tal Pra sair Eu vou pegar um pouquinho Mais de sombra azul Com esse mesmo pincel Com esse mesmo pincel E vou aplicar Mais um pouco de sombra azul Então, aí Você vai aplicando Sombra azul De acordo com O seu gosto Tá Se você quer mais azul Você aplica mais sombra azul Se você quer menos É só ir dosando Dá pra deixar bem escuro Ou então trocar Esse azul marinho Por preto Fica muito legal Ó, tá dando pra ver Que eu tô esfumando aqui Ó Aqui E aí eu vou pegar Mais um pouquinho Da sombra roxa Óbvio que cai sombra No meu olho, né No meu rosto Aqui Ó E aí Eu vou pegar uma sombra Beige Champagne Quase branca Também da Vult Que é a número 21 Tá Da linha unitária Tá vendo E aí eu vou aplicar No canto unitário Também Ó Em cima Do azul Ó Porque aí vai ficar Mais É O azul vai ficar Diferente Vocês vão ver Daí feito isso Eu vou delinear Eu tô usando É o delineador Da linha Extra Lasting Da Avon Não sei se tá pra ver Muito bem Mas é o Extra Lasting É Daquela linha Que promete Uma longa duração Ele é de potinho Tá Aquele tradicional mesmo E daí nós vamos Delinear Os olhos Eu vou Começar Por aqui Daí você pode fazer Ou um traço Super puxado Ou um mais contido Ou pular o delineador Você que sabe Daí feito o delineador Eu vou Passar a lápis Na minha linha D'água Esse aqui É do Smarver Solato Mas você pode usar O que você quiser Na sua casa É que esse aqui Eu gosto muito E vou pegar um pouquinho Da sombra roxa Com o pincel Chanfradinho Esse aqui é da Sigma O E65 Vou pegar um pouquinho Da sombra roxa E vou passar aqui Nos cílios inferiores Ó Nem vai ficar assim Super roxa Só pra deixar Um pouquinho mais intenso E vou finalizar Com a Volume The Falsies Da Maybelline Vou aplicar rapidinho E já volto A mostrar pra vocês Voltei com a maquiagem pronta O blush que eu tô usando É da Avon É o Malva Acho que eu não usava ele Há muito tempo Mas é um blush Que eu adoro Da Avon Ele realmente é muito bonito E tem uma duração Bem legal no rosto Eu acho que no vídeo Ficou meio marcado E tal Mas Quando eu olho Às vezes no Youtube Não ficou tão marcado E tal Enfim Né E o batom que eu tô usando É o London Da Daquela linha De batons nude Da Yes É um batom bem bonito Assim na bala Parece que ele é marrom Mas ele fica dessa cor Que tá na minha boca Eu acho ele muito legal Acho que a Yes Arrasou muito Nessa coleção De batons nudes E é isso Também usei O iluminador da Natura Daquela linha Diversa Não sei se vocês lembram Acho que eles lançaram Agora de novo Pro verão Na linha Una Que esse aqui era da Diversa E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Tentei mudar Um pouco Os produtos que eu venho usando E é isso Não se esqueçam De se inscrever Aqui em cima No meu canal Dá um joinha No vídeo E passar no blog Vou deixar o endereço Aqui embaixo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau